E agora um recado para quem prestou o Enem 2018, já estão disponíveis para consulta as notas do exame. Lembrando que a pontuação obtida na prova vale bolsas, tanto para universidades particulares, quanto para instituições públicas do país. E a Priscila Andrade volta a falar ao vivo com a gente. Priscila, como que o candidato pode consultar essas notas? Isso mesmo, Jéssica. Bom, as notas já estão disponíveis através do site do INEP. Como é que os estudantes, os candidatos podem acessar as próprias notas? Primeiro vai lá no site e no setor de página do participante, só inclui o CPF e uma senha pré-cadastrada. E aí a nota aparece, lembrando que é uma consulta de forma individual. Mas vamos lá, nem todo mundo vai poder acessar as notas. Os candidatos, os estudantes que fizeram o Enem 2018 como treineiros, essas notas só serão disponibilizadas a partir do dia 18 de março. Para essa data também ficou as cópias digitalizadas dos espelhos das redações, junto com as justificativas dessas notas. Então, fica para o dia 18 de março. Para o restante dos candidatos, não. Já está disponível desde as 10 da manhã. Agora, milhões de pessoas fizeram o Enem 2018, que é justamente com essa nota, consegue galgar um espaço em uma universidade. Tanto no ProUni, Universidade para Todos, no FIES e também uma vaga em uma das 37 universidades de Portugal. Agora, vamos lá. Vou passar uma dica aqui que é só para quem assiste o SBT Interior. Porque o candidato aí que for acessar a nota, talvez possa encontrar um pouco de lentidão no sistema devido à quantidade de pessoas. A dica de ouro é a seguinte, se a ansiedade deixar, acessa a partir da meia-noite, que fica mais tranquilo. É de sério, essa dica é de ouro mesmo, viu, Jéssica? É, o pessoal de casa tem que levar isso muito a sério, né, Priscila? Até porque esse é o momento de saber se todo aquele esforço, aquela dedicação lá do ano passado valeu realmente a pena, né? Tá certo? Obrigada mais uma vez, viu, Priscila? Tchau.